Hoje eu tive a oportunidade de ver a companhia de dança do Pantanal e foi uma experiência incrível, porque eu sempre gostei de dançar, mas ultimamente não estou dançando muito. Ele ajudou a despertar essa vontade, esse desejo de dançar, que foi maravilhoso, pessoas maravilhosas e foi uma experiência incrível. O projeto foi muito bom, eu gostei muito, eu me soltei de um jeito que eu não imaginava e foi incrível. Eu gostei da metodologia deles, a interação, foi muito bom você dançar olhando no olho, foi muito bom mesmo, a sincronia. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer o projeto, foi muito bom, uma experiência única. Eles despertaram mais ainda o desejo que eu tenho de dançar, de ter o contato no olho, de ter um contato com o meu corpo, conhecer mais o meu corpo, os meus movimentos. Foi uma experiência incrível, eu gostei bastante, aprendi bastante coisa e vai ser uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida, porque foi muito incrível. Eu danço desde os meus 7 anos de idade, então para mim foi muito gratificante. A companhia de dança veio aqui e eu achei incrível, porque eles são bem expressivos e conectou todo mundo. Eu gosto do teatro, eles liberam bastante o teatro para mim. Eu amo dança, a minha mãe fazia dança, ela era dançarina. Forró, lambada e um pouco de... não é valta, ela dança muito bem. Eu amo dança, ela era dança muito bem.